Música Hoje estamos aqui com a Adriana da Escola Santa Mônica Fazendo um trabalho de exposição aqui no Centro Cultural Amélia Amorim E eu vou falar agora com a Adriana sobre esse projeto Adriana, então no caso, esse projeto de vocês acontece todos os anos E são todos os artistas brasileiros que participam Fala um pouquinho o resumo desse evento Pronto, esse evento a Escola Santa Mônica já realiza há 13 anos Aí o nosso professor de artes, que é Vanderlei, se coordena esse nosso projeto Já tem 13 anos, é o projeto institucional da Escola Santa Mônica E a gente faz a leitura dos artistas Tá certo, agora tem um artista específico que vocês realmente lembram E que realmente é homenageado nessa data? Qual é, Vanderlei? Com relação a um artista específico, não um artista específico Porque nós sempre visamos dar luz, dar foco Por exemplo, aqui ó, o segmento aqui do Fundamental 1 São artistas que não tiveram visibilidade na época deles Então nesse momento, agora, é um momento que as prós Fazendo um trabalho de pesquisa Fazendo com que os alunos também pesquisassem Para mostrar artistas negros que na época deles não tiveram reconhecimento Então, nós não focamos em um artista Mas nós levamos a luz a quem não tem o seu brilho merecido Tá certo, vocês têm, assim, alguma simpatia especial em Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso e Gilberto Gil? Sim, agora só que nesse momento não são os cantores, né? São os artistas Mas a gente também faz o projeto em cima desses nomes da nossa cultura baiana Tá certo, então Adriana, fala aí o teu colégio, né? Como funciona, qual o endereço, qual que é as redes sociais? É a Escola Santa Mônica, aqui em Feira de Santana É a escola há 36 anos e é do Grupo 2 ao 9º ano Tá certo, e você? Professor Vanderlei, na escola Trabalho com arte no Fundamental 2 E com inglês da educação infantil até o 9º ano Então nós encerramos aqui no Centro Cultural Amélia Amorim Esse evento, esse mega show, essa mega apresentação dos eventos falando dos artistas brasileiros A gente fica por aqui e volta a qualquer momento Obrigado Obrigado Entra em nós Obrigado 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 Obrigado